Música Primeiro minuto, nós vamos fazer 10 skipping pull-ups Porém, eu quero que vocês trabalhem sincronizados Ok? Façam junto o movimento O que é o sincronismo? Passar o queixo junto em cima da barra Tá bom? Então, cheguem em uma barra próxima Trabalhem bem esse skipping Olhem para o amiguinho, quem tem mais consistência e tentem trabalhar juntos Primeiro minuto, são 10 skipping pull-ups Segundo minuto, 5 strict pull-ups Agora a gente só trabalha com a força Vamos trabalhar as progressões para a gente conquistar esse movimento hoje Fechado? Eu quero que vocês entendam o movimento Não copiem o movimento Entendam para conquistar ele legal O keeping, galera, é a junção do arc position com o hollow position Os pés vão estar sempre juntos, apontados para frente No momento que os meus pés estão à frente Eu estou com o meu ombro ativo, minha cabeça está atrás da barra Posição de hollow E com o meu ombro ativo, eu domino o movimento E vou com as minhas pernas Para trás, cabeça para frente Arco position, beleza? Comecei a balançar, ativo o ombro e você vai dominar Arco Que carinha, gente Que coisa mais gostosa do mundo O que falta para a gente fazer o que? Uma explosão de quadril Quando a gente está fazendo o movimento Nossa perna está à frente Ela vai atrás Depois ela vem à frente e ela muda a direção Existe uma força vindo do meu pé E eu faço a transição, ó Eu freio o meu pé até o quadril Então é isso, ó Entendeu? Vocês têm que entender isso, ó Se vocês não entenderem isso Não adianta ficar na barra O quadril está para baixo Você só vai colocar ele para frente Então você está balançando O quadril para trás, para frente O quadril Esse quadril tem que soltar, galera Ó, para trás Ninguém rebola não, ó Não é isso Bora, Léo, Léo, Léo Santana Vai, junta para trás Aê! Um pull up Você não queria fazer um pull up? É, um pull up Galera Lembra que a gente pediu para formar duplas no início? Já acha a sua dupla Já dá um abraço nela aí Pergunta se ela tomou café O primeiro benchmark, galera É a Karen A Karen é muito tranquila Ela é bem legal São apenas 150 wall ball shots Tá? Imediatamente eu vou para a famosa Diane 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 não, Diane não Diane Ok? Você entendeu? Deadlift, galera Coluna Neu de Coluna sempre selada, reta Barra neu de canela Você vai subir Trazendo para a cintura O olhar acompanha a sua coluna A sua cervical Terminei os deadlifts Vamos para o HSPU Handstand Puxando Nós vamos fazer os repressos Vamos sentar no chão Pegar os dumbbells Colocá-los no ombro Estende o braço Por completo O movimento completo Beleza? Puxando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.